Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Estou muito frio, né? Ele falou que eu vou falar uma coisa interessante, mas eu tenho que falar. Agora eu só comprei que ele me coloca. Mas eu vou contar uma coisa interessante que escreve pelo menos. Nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho, que se chama Asas. Um beijinho só, número 7. Desse tamanho. Um beijinho, cada vez que eu vou no centro, eu digo assim, meu Deus! O que é desse tamanho? 20 minutos pra falar. E eu vou falar tanto. Mas com a paciência, a gente... Eu posso definir a paciência em 5 minutos. Mas ter paciência é que elas são elas. E é isso que nós temos que aprender. Nessa noite, entender porque nós temos que ter paciência, além de entender o que é a paciência. A gente pensa, normalmente, que a paciência é conforme a paciência. Para formar-se, o conformismo significa a paciência. O Emmanuel diz que não é. E, na verdade, é verdade. Porque conformação é uma coisa e a paciência é outra coisa. A conformação é você não fazer nada a respeito de alguma coisa, porque você aceita a situação daquele jeito e não vai se esforçar para mudar. A paciência não. A paciência é uma compreensão da situação. E uma decisão de que atitude tomar ou não tomar a respeito daquela situação. O Emmanuel define a paciência assim, como a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano. Ele fala, então, que a capacidade que nós temos de observar o que está fora dos eixos, o que está errado, o que precisa ser mexido, o que precisa voltar para o lugar. E ele diz mais, buscando a solução do problema ou a transposição do destaque. Então, nós verificamos que existe um problema e procuramos passar o problema. Procuramos resolver o problema. Isso é paciência. Portanto, não é conformação, não é conformismo com aquilo. É uma receitação tranquila. É o ato de saber esperar o momento. O ato de saber agir no momento. Dentro do Evangelho, ele usa também uma expressão que é muito interessante. Ele fala que é a tranquilidade com o que se espera aquilo que paga. O ato de esperar aquilo que se está devorando. Porque nós, humanos, encarnados, indivíduos espirituais vestidos no corpo de carne, temos o ato de ver tudo para ontem. E como ontem não veio, porque as coisas não vem para ontem, hoje nós estamos já insatisfeitos, definidos, desesperados, ansiosos e às vezes largamos mão de tudo. Por quê? Porque a coisa não vai acontecer do nosso jeito. E algo não vai acontecer do nosso jeito, nós nos desesperamos, nós nos reenraidecemos, nós nos permitimos que os nossos piores menores, as nossas imperfeições se manifestem. Portanto, não temos paciência. Outro mais interessante que o Evangelho fala a respeito de paciência, é que é o ato de saber perdoar. E mais, diz que isso é caridade. O ato de saber perdoar é caridade. Mas por que a paciência é uma caridade? E por que a paciência é o ato de perdoar? Por quê? Quem nos testa a paciência é uma pessoa que tem as suas dificuldades, as suas imperfeições, os seus problemas, mas ela, ao agir deste jeito que é o tempo dela, a maturidade dela, a forma como ela ainda está, espiritualmente falando, ao fazer isso ela nos testa a atitude, ela nos exercita a atitude. E é o ato de perdoar por quê? Porque nós temos que aprender a perdoar aquele que faz o que nós sofremos. O Roberto, no capítulo 921 ali, ele falou que existe lá o homem ou a atitude da própria universidade. Aquela pessoa é a atitude da universidade dela, mas ela é boa em nós. Claro que, sabendo que existe uma lei de causa e efeito, nós sabemos que estamos lá na própria casa. Ou nós estamos espiando alguma coisa, ou nós estamos provando que já mudamos em algum sentido, ou nós estamos sem parceria para ajudar a outra pessoa. Ou é explicação, ou é prova ou é missão. De alguma forma, nós estamos envolvidos. Mas, quando nós queremos nos desenvolver, como é que se desenvolve o conhecimento? Somente sentando na cadeia de campo escolar e aguentando na cabeça? Não. Tem que ir para aquilo para fazer estágico. Tem que ir para trabalhar. Da mesma forma, as virtudes. Não se desenvolve a virtude da paciência sem que nós sejamos testados. Por isso, precisamos perdoar aquele que a gente pede para a paciência. Diz um amigo meu, que eu estou falando sobre a missão essa semana, que aquele que perde a paciência não tem paciência. E é verdade. Se a gente perdeu, a gente tinha. E aí, eu e ele chegamos a uma confusão. Porque eu falei para ele, peraí, concordo que a gente não tem ainda a virtude da paciência. Mas, se nós já perdemos e perfecamos, e temos e perfecamos, e já não somos muito pacientes como éramos. Então, a própria vida, nas suas experiências, temos testado, temos forjado. Tudo aquilo que é, aguenta o tempo, aguenta a pressão, ele foi testado. Não existe um pouco ferro que não foi malhado com muito fogo, com muita pancada. Não existe um diamante que esteja valoroso de verdade, perfeito no seu brigo, que não assinou sua gramatura, esse carro, como é que se designa um diamante, e não passou por muita atenção. Virou pedra bruta, depois foi lapidada. E assim na alma. A alma não evolui para ser um espírito puro. Não adquirir conhecimento. Não prova que aprendeu se não for testado. E é aí que exige-se a paciência. O evangelho faz questão de nos lembrar que Jesus é nosso modelo. E Jesus, ele nunca ficou exigindo para os outros que ele fizesse aquilo que ele fazia. Ele ensinava. Ele falava. E ele exemplificava. E mesmo assim, ele crucificava. Mesmo assim, ele crucificava. Mesmo assim, ele crucificava. Ele crucificava. Colocava na coroa de espinhos. Irolizava. Cruciava. Pegava. Fizando de tudo. Tudo. Ele nunca levantou a nós. Ele nunca se alterou. Ele tinha paciência. Porque ele sabia que o tempo do outro não era o mesmo tempo dele. Ele perdoou. Porque ele sabia que aquele lar que testava a paciência dele, exercitava nele a virtude. Embora Jesus já estivesse. Então, quando nós temos uma pessoa no nosso caminho que nos testa a paciência. Diz o evangelho. Em vez de nós, ao invés de nos revolcarmos, reclamarmos. Criticarmos. Nos alterarmos. A pessoa exigindo dela. Nós temos que pensar em nós. Coincidentemente, tem uma frase criticada. É possível que determinados companheiros nos incomodem. No entanto, No entanto, Será que temos vivido até agora, sem incomodar de lei? Será que nós não testamos a paciência das outras pessoas? Hoje a gente reclama, talvez do filho, talvez da mãe, talvez do vizinho, talvez do chefe. Talvez de alguém que a gente cruza por acaso no caminho. No entanto, Mas, será que em algum momento em conta dos nossos filhos? Ou dos nossos pais? Ou dos nossos vizinhos? Ou dos nossos chefes de coordenagem? Ou dos nossos empresários de alguém? Quem é que descrevemos a paciência de outro? É isso que a gente precisa saber. Então, Alguém aqui? Se eu perguntar. Quem é que tem paciência? Eu posso afirmar que mais paciente aqui não tenha paciência que nós idealizamos. Agora, nós podemos nos olhar para o espelho e avaliar como temos desempenhado a nossa vida. Como temos desenvolvido a nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa bastante paciente. Graças a Deus que eu cresci no Espiritismo e o fato de ser a pessoa que mais precisa ouvir e falar de virtude. Porque eu estudo, eu falo e eu ouço. Eu estou indo, eu estou olhando e falar. Quem tem que aprender mais virtude? Sou eu. O fato de exercitar cotidianamente as virtudes que tenho estudado para poder dirigir entre as pessoas que me ouvem. Isso desenvolve a minha virtude e a minha virtude da paciência. Então, eu digo assim, que lindo demais. Mas já não nos enviaram igual. A questão é que nós não viemos aqui para ficar estaminados, estacionados. A vida vai nos testar. A vida vai nos testar. A vida vai nos testar porque nós temos que evoluir. Porque se nós não tivéssemos que evoluir, nós vamos ficar em casa. E fazer com que uma vida comum, mas cheia de virtudes, cultividades faz. As pessoas que evoluem, as pessoas que amadurecem, as pessoas que crescem, as pessoas que desenvolvem, elas são provadas. Às vezes, a gente não tem que entender a vida que faz isso com a gente. Mas a verdade é que nós limitamos a vida. Eu falei agora para o grupo escolar, como é que se prova para um aluno que ele aprendeu? Ele estuda, ele está na aula. Ele faz os testes, faz as provas, faz os trabalhos de pesquisa, depois vai ao estudar, ou ir ao colégio, e diz, agora você precisa exercitar, vai para o campo. Do campo você faz as experiências. E ali ele já não é mais aquela pessoa que entrou na escola, que entrou na faculdade. Ele já não é mais a pessoa que apenas sentava no campo escolar e escutava. Ele é a pessoa que pegou aquele conhecimento contra a rua e diz, poxa, ainda não sei fazer, mas pelo menos eu tenho uma ideia do caminho. No nosso caso hoje, nós estamos tendo uma ideia do caminho. Porque a vida já nos peça a paciência o dia inteiro, todos os dias. Nos peça a resignação, nos peça não ser conformistas, mas agir tentando compreender a problemática que nos tem colocada no caminho. Em resolvê-la, e quando não é possível resolvê-la, superar a esperança no tempo que passa. Porque tudo passa. E isso vai nos arrucando a melhor forma. Agora, a pessoa que tem vida boa, que nesse planeta, eu diria que ele não existe. Porque o mais fluido, o mais inteligente, o mais rico, o que tem amor e ainda mais alguma saúde. A pessoa que tem tudo que falta, alguma coisa, e essa coisa que falta, ela que vai fazer a sua paciência se desenvolver. Então, nós vamos testar o tempo todo. Então, a gente já tem isso na vida, mas às vezes a gente não percebe. E essa conversa aqui de hoje é pra dissertar que as experiências estão nos construindo. Quando nós conseguimos reparar que a experiência está aí no nosso caminho, que está nos cessando, que está nos forjando, aí a gente vai aproveitar melhor. Talvez, hoje, nós sejamos capazes de sair fora pra fora e alguém encontrar o vizinho com o som alto, sexta-feira, às 10 horas da noite, quando a gente tem todas as sextas-feiras, vontade de xingar, de chamar a polícia, de ficar com as pessoas. Hoje, eu terei paciência um pouco mais de tempo com ele. Afinal de contas, ele é jovem e hoje é sexta-feira. Eu terei paciência. Talvez, a gente consiga suportar 10 minutos a mais. Mas é 10 minutos a mais de exercício de paciência naquele momento. Então, tudo no tempo, nós temos que experimentar e exercitar. Quando eu brinquei que eu ia fazer uma coisa nova, e eu estava até falando com o Rogério, que como nós fazemos as palestras sempre nas mesmas dadas, acaba saindo muito tempo repetido. Eu já falei sobre paciência no passado, eu já falei sobre paciência no passado, porque eu vou fazer uma história nova hoje, porque eu vou ver duas vezes as mesmas. E aí, eu fui pesquisar uma história nova para vocês, sobre paciência, e encontrei uma justamente nas mãos do Chico Xavier, ditada pelo Espírito do Gnostic, que se chama Provas de Paciência. E a história basicamente é a seguinte. O que existia? Um Espírito chamado Leonardo. Leonardo é o Espírito de Revolução, como qualquer um de nós, como uma mentora, uma muita espiritual que seria a sua tutora, que hoje em dia vai ser chamada Lucinda. Leonardo estava conversando com Lucinda antes de encarnar, e Lucinda dando para ela os alertas até a encarnação dela dizer você. Leonardo, você é espírito de espírito, você é um espírito bom, você se desenvolveu em vários aspectos, mas tem uma coisa que está faltando em você. Você é muito, muito paciente, você precisa desenvolver a virtude da paciência, você precisa se esforçar, não dá para continuar maculando todas as suas outras qualidades, faltou justamente essa que é tão importante. E aí, fala para ela, você vê o que ela tem, as qualidades, a força, a coragem, o treinamento, tudo que ela tem que fazer. Leonardo, prestando muita atenção, pensando, porque a gente tem medo de morrer e não tem que terminar. Na volta desencarnada, a gente tem medo de nascer. Porque, imagina, a gente vai esquecer tudo, vai ficar só inconsciente aquilo que viemos fazer, e a gente vai deixar as nossas intervenções e as nossas virtudes se desenvolverem. E aí, Leonardo vai prestar atenção e vai dar todos os toques para ela. E aí, ela pega e a rocina do anjo, depois, o guarda dela, a minha torre e a minha amiga, formando três conjuntos de palavras interessantes. Ela diz assim, olha, sabemos que existe alimentação e assimilação. Nós, ah, nós podemos alimentar o conteúdo e assimilamos. Tem que assimilar. A mesma coisa de como tem que absorver o alimento. Ela diz, existe um estudo com o aproveitamento. A gente estuda, mas tem que aproveitar o conteúdo que foi estudado. Existe a dor e a promoção. A dor é aquilo que nos tira do comodismo. A dor é que nos empurra para a frente. Então, por isso que a dor é nova. E a rocina fala isso para um lar e diz assim, vai com fé, vai com firmeza, vai com coragem. Não esqueça que nós estamos ao seu lado. Nós estamos apoiando você. Mas depende de você vencer, do seu trabalho, do seu esforço diferente de vencer essa vida, essa encarnação. E aí a dor é que nasce. Aí a dor é que cai, começa a crescer. E logo lá no começo, ela começa a manifestar. Desde que ela, porque era muito forte dela a questão da falta de paciência, da impaciência. Ela conversa desde criança já. Bate o pé, faz briga, faz brincar, não aceita nenhuma contrariedade. Aí ela vai crescer, vai se tornar um aparecente. Imagina, aparecente por si só. Já é difícil. Imagina quando o adolescente tem paciente, rebelde, preocupado. Por causa da doença da falta de paciência. Ela passa. Aí, vai amadurecendo, conhece o Cristóvão, que é o teu namorado em casa. O Cristóvão era um homem bom, trabalhador, espiritualista. Tinha paciência com ela e ele ajudava. Ele incentivava que ela tivesse paciência, mas ela não adiantava. Qualquer coisinha. Depois que casou, você sabe que casava, despesas. Às vezes, o tipo, ganhou, 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 ganhou um filho. Tenho casa para comprar, não deu para pagar. Começou que é muito difícil. E aí, qualquer pequena dificuldade, ela mexesse com as mãos, se revoltava, brigava. Fazia aquilo que quase todos nós ou fizemos ou fazemos. Ou já fizemos ou não antes de fazer. E, sabe, Deus, a gente ainda não deixa cair a implicação dessas atitudes inteligentes. Ela fazia tudo isso. E o que que vai acontecer? Ela era uma pessoa virtuosa. A própria Lucinda, e hoje, ela é a dor. Ela era virtuosa. Ela tinha as virtudes. Mas, toda vez que chegava uma dor, eropa, uma dificuldade, a lemarda perdia as ideias. Depois que passava o problema, ela achava, pedia perdão. Dizia que ia fazer diferente. E, na próxima, entrega de novo. Por isso, ela não sabia trabalhar. Ela estava sempre, sempre, sempre nervosa. Ela não sabia descansar. Ela estava sempre, sempre, sempre ansiosa. Ela não conseguia mais cuidar dos filhos com um homem. Embora fosse uma mulher dedicada, esposa dedicada com uma mãe dedicada, ela não conseguia dar uma periódica. Ela ganhou algumas virtudes. Conseguiu desenvolver algumas qualidades, cooperativas e dificuldades. Mas, a virtude da paciência, não. Quando a Maria Alça do Espírita, ou na igreja, ela dizia assim, o pessoal falava pra ela assim, as reuniões evangélicas, quando eu falava sobre humildade e coragem, ela falava assim, as pessoas infelizes, quando eu, não podem ser conformadas. O que quer dizer? Eu não posso? Eu estou conformada agora. Não significa pacientes, tolerantes, apertar uma problemática. E aí, como se a virtude fosse algo insustentável, ela dizia assim, assim, os elementos da fé, que solam muito, na verdade, mas eu perco a paciência todos os dias. Se a dor, portanto, fale de alguma coisa, como ela sofria muito, para melhorar a alma dela, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido enormes, grandiosos. Só que, às vezes, ela tinha uma camisinha desse tamanho e fazia duas camisetas desse tamanho. Ela tinha uma camiseta desse tamanho e também fazia uma camiseta desse tamanho. Mas, então, a história é óbvio que um dia não há, mas encarnou. Chega lá, você quer dizer a Lucinda, quando ela começa a ter a consciência do que passou na vida, a Lucinda diz assim para ela. E aí, eu vou ler o diálogo para ficar curtinho o fechamento, a ilustração desse item 7 do projeto. Diz assim a Lucinda. Ela lembrava, Leonardo, que você tenha demorado tanto tempo na oficina da vida, sem melhorar a obra. E aí, a Leonardo pergunta, como assim? Sofri tanto, como conta o Leonardo, trabalhando na oficina? Refiro-me à paciência, comentou a Lucinda. Cada vez que a bondade divina aproximava o seu coração, no precioso mananciado das oportunidades, você recuava a atestada, recusando-me com o auxílio. O próprio anjo dela, estando na hora de estudar, não recusava. Só ia correr. Diz a Lucinda. Tentei dar um ar de a cena com inestimáveis recursos educativos. Mas, infelizmente, pode ter um curso educativo. A experiência era do que prestava paciência nela. Aí, respondeu-se a Lourada, ou o intuito daquilo que a Lucinda fala, e daí ela diz assim. A meu lado. Mas, o que você está dizendo? Eu fui excessivamente provada pela vida. Mas, não foi acolhada, explicou a amiga Serena. Mas, eu vivi com pobreza e vi a dificuldade. Entretanto, não aumentou convenientemente. Mas, eu experimentei muitas dores. Mas, você não guardou os ensinamentos. Mas, eu sou de muito. Mas, você não aprendeu, Leonardo. E, por que? Leonardo, então, o que está se muda. Faz a boca aberta. A Lucinda conclui. Você falhou nas provas da paciência. Que, igualmente, está arrumando e ofereceu. Mas, não se desespera de novo. Haverá recursos para recomeçar. O que significa dizer? Temos que encarnar de novo. Nas experiências que testam através da dor. Para que a dor. Para que aquele que traz a dor para ela. Com suas próprias interfeições. Lhe dê a oportunidade de ter a paciência. De mudar. Recordando. O que eu falei lá no começo. Lá no começo. Da historinha. Que existe alimentação e assimilação. Existe estudo e acompanhamento. E existe dor e renovação. A vida aqui tem que ser uma vida de buscar felicidade. O Roberto falou. A gente sofre. Nós somos infelizes. Mas, também, falou. Que o homem é infeliz. Porque quer. Se nós tivermos um pouco mais de paciência na nossa vida. Um pouco mais de tolerância. Um pouco mais de capacidade de perdoar. Um pouco mais de amar o processo. Quando eu trabalho para nós mesmos. É óbvio. Que as nossas dores são menores. Porque a gente não vai se incomodar tanto com as intenções. E quando vem as pequenas coisas. Nós queremos ter uma contabilidade. Talvez mais grandes. Que a gente sofra no futuro. Por isso. Muita paciência. E obrigada pela paciência de me ouvir. Que Deus faça um carão de nós. E vocês. Que carregue para casa. Essa é a sua vida. Da docina. E da granada. Para que vocês poderem um pouquinho. Se quiserem. Um problema legal. Que isso se chama. Então. As provas da paciência. Sinto contínua. E fácil. De contar. Na internet. Deus abençoe a todos. Que Jesus proteja. Ilumine. E até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.